E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, mano! Hoje eu tô ótimo, tá ligado? Hoje eu tô muito bem porque eu vou mostrar pra vocês o jeito que tá a minha nova TODAY 351 cilindradas. Rapaziada, essa semana tá chegando muita coisa nova aqui em casa, graças a Deus. Vocês podem ver até ali no fundo, né, que tá um pouco diferente. Temos ali agora uma cama elástica aqui na casa, né mano? Inclusive, eu fiz um vídeo pulando lá de cima do escorregador, né? Ela pulando na piscina, o dentinho pulou lá do telhado, tá ligado? Foi um bagulho louco! Foi doideira a inauguração dessa cama elástica, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo se você quiser assistir. Depois desse vídeo, dá uma passadinha lá que vocês vão curtir demais! E agora, vamos mostrar aqui, né, o jeito que tá a nova TODAY aqui do canal, rapaziada. A nova TODAY 351 cilindradas. Olha aí, rapaziada, tá aqui a bichinha. Mano, tem umas manchas aqui no chão, mas é porque tava chovendo, tá ligado? Olha o jeito que ela tá bonita, rapaziada. Mano, TODAYzera ficou show, mano. Toda personalizadona. Motorzão, aqui ó, cromadinho aqui em cima. Que na verdade tá polido, não tá cromado, mas mano, ficou muito bem polido. Lateralzona aqui, ó, toda cromada. E aqui dentro, rapaziada, que tá o ouro, mano. Aqui dentro que tá o motorzão da TODAY. Frentinha de 160, né, frente da FAN 160. Retrovisor de F800, retrovisor. E o escapão aí, ó, show também. Olha as curvinhas desse escape, rapaziada. Ó, molinha ali, mano. Esse escapão ficou zica. E não pode esquecer do carburadorzão que veio aqui junto com esse motor, né, mano. Carburadorzão de Falcon. Muito grande, mano. Ó o tamanho desse carburador, velho. Tá quase subindo em cima do tanque aqui, ó. Bom, vamos fazer o seguinte? Vamos ligar essa belezinha? Vamos abrir aqui o torneirinho, ó, torneira. Parece uma torneira de encher piscina, na verdade, né. Vamos ligar aqui, ó, nosso painelzinho. Ai, que coisa fina, hein, rapaziada, ó. Ih, vamos ligar. Ó, primeira, rapaziada. Lentinha tá bem baixa. Primeira. Mano, tudo aí virou um... Lembrando que ela tá no álcool, tá, galera? Tá no álcool, então, mano, ela tá muito mais forte mesmo. E eu vou mostrar pra vocês andando, né, porque... Fiz um vídeo andando, só que eu não tava com as manhas delas certinho ainda. Ó, aqui, ó, é lentinha, tá ligado? Isso aqui, ó, eu rodo, vai mexer ali, rapaziada. E aí aumenta a lenta da moto, ó. Já deu uma aumentada. Aí. Agora leva o copinho um pouquinho mais alto, ó. Pode aumentar demais. Deixar mais baixinho aqui. Já veio na moralzinha. Aí, ó. Tudo aí, zora, moleque. Gente, vamos sair daqui e vamos dar uma volta com ela. Pra vocês verem o jeito que ela tá andando na rua. Vamos lá. Rapaziada, aí a braba. É. Vamos ver o que a gente vai falar pra vocês. Muita gente tá perguntando. Ficou forte? Será que ficou forte, rapaziada? Isso é a nova Tudo aí, moleque. 351 cilindrada. Mano, sabe o que é o pior? É que, tipo assim, já tá me dando vontade de mexer mais no motor. Né? Pra ver o... Mas, mano, o barulho que tá nela... Tá surreal. Tá surreal, tá ligado? Ó. Você viu que saiu, né? Ó a gente que tá... Mano, quero saber quantos km por hora essa moto tá pegando, velho. Vou ter que passar ela no dinamômetro, rapaziada. Pra ver o top speed da Today mesmo, tá ligado? Que no dinamômetro não é ver certinho, mano. Se não é fazer isso aqui no dinamômetro, tá ligado? E dá pra saber também quantos cavalos daí ela vai tá certinho. Eu acho que eu vou fazer isso. Me ajuda aí. Deixa o likeão no vídeo. Se vocês querem que a gente faz o vídeo do dinamômetro, né? Vamos aí. 30 mil likes aí nesse vídeo. 50 mil. Ó. Nossa senhora! Mano, o bagulho saiu levantando tudo, velho. Eita, pimpão! Mano, o negócio aqui tá diferente na Todayzera, hein, rapaziada? O negócio aqui tá diferente, hein, mano? Olha isso, tio. Tá diferente, rapaziada. Dá outra pegada na Todayzona, mano. Opa, filha! Vocês viram? Segundinha subindo? Tá louco. Nossa senhora, moleque! E aí, rapaziada? Mano, tá muito forte, velho. Sério. Tá muito forte a Today, mano. Ela tá muito diferente, rapaziada. Ó. Olha isso. Nossa senhora! Eita, pipoco, mano. Mano do céu! Tá vindo com tudo mesmo, velho. Tá vindo com tudo, mano. Ela não tá, tipo assim... Ela não tá dando trégua, velho. Acelerou, o bagulho já vem subindo tudo. Olha isso. Nossa senhora! Uhul! Moleque doido! Você tá louco, filho! Eu queria saber quantos que ela tá pegando, rapaziada. Por causa da parte de cima do motor que a gente mudou, a pecinha que marca ali tá... Não funcionou, sabe? E tem um porém aqui nessa moda. O painel não vai funcionar certinho por causa do motor, mano. Porque o motor de estrada que tá ali é muito velho pra essa tecnologia. Falando em palavras mais técnicas, né? Porque o painel da 160 precisava ser o motor de injeção, parece, pra funcionar certinho. Os negócinhos lá. Entendeu? E aqui o motor é velho. Mas o motor é bravo, hein? Ó, ó. Você é louco, filho? Bom, mas é o seguinte. Eu vou parar um pouquinho. Eu quero mostrar mais detalhes pra vocês. Dela. Porque, né? Aquele dia que eu apresentei ela, eu não tinha visto a moto ainda. Não tava com ela ainda em casa. Então agora eu já conheci melhor. E dá pra falar melhor pra vocês. Então, coloca a visão aí, ó. Ó, ó o jeito que isso aqui. Olha, rapaziada. Olha isso, velho. Tá, pega. Mas tem que tirar a mão, tio. Tem que tirar a mão, doido. Moleque do céu. Galerinha, olha essa parte aqui que eu não mostrei muito bem pra vocês do que eu já conheci na moto nesse tempo que eu tô com ela. Depois que colocou o motor novo, é claro. Tem esse canão aqui, né? Que teve gente que me perguntou pra que era esse cano. E aqui atrás, rapaziada, tem um potinho de óleo, mano. Porque o motor, ele espelha um pouco de óleo. E aí, pra não ir pro asfalto, zoar tudo, o negócio, vai pra aquele potinho ali, tá ligado? E outra coisa que eu queria mostrar é a água que sai pelo carburador, mano. Tem o carburador, né? Esses cabos, mano, ele tá saindo até fogo, tá ligado? Ele tá saindo até fogo. Eu não vou fazer ele sair fogo aqui agora, porque eu vou ter que acelerar muito a moto. E o motor ainda tá amaciando. Precisa conhecer mais, tá ligado? Ainda tamo aprendendo a usar a motinha. Então, vou dar uma voltinha aqui, moleque. Vamos, vamos. Ai, ai, ai. Dá vontade de andar o dia inteiro. Dá vontade de andar o dia inteiro, rapaziada. Ó a bichinha, gente, que tá bonita, mano. Uma coisa que eu não acostumei, rapaziada, é com o torque, mano. Que tem na primeira, ó. Mano, ela vem muito rápido. Ela vem muito rápido. Ela vem de um jeito, assim, que quem não tá acostumado, acaba, mano, fazendo merda. Porque dá vontade de ir esticando, tá ligado? Eu já meio que já não boto faz tempo, já fico meio esperto com isso. Mas é o jeito que ela puxa, ó. Vocês viram que, tipo assim, é praticamente igual andar de XJ, mano. Que você só engata a primeira e a segunda, né? De XJ você só engata a terceira, mano. Na hora que o negócio tá embalado. Tem que dar uma reguladinha na lenta aqui. Tá bem baixa. Ó. Tá bem baixinha a lenta. Não, ó. Toca, mano. Tá braba. Estralando. O bichinha tá estralando. Ó. Chega pipoca, fi. O bichinha tá que chega pipoca, rapaziada. Tá que chega pipoca, né? Ó. Olha isso. Acelerou a frente dela, sobe, mano. Sobe de um jeito, assim, bizarro, tá ligado? Mano, tô muito feliz com tudo aí, rapaziada. Agora eu tô pensando fazer o seguinte. É desafiar algumas motos que tem aí na minha cidade, hein? Não sei o que vocês acham, né? Porque aqui na minha cidade tem um monte de moto mexida, mano. Um monte, tá ligado? Tem umas aí que é até braba, mano. Tem umas aí que é até braba. Até porque ela fica muito bonita, né, mano? É só o ronco do motor aqui que... Tá chamando a atenção, tá ligado? Deixa eu sair de segundo aqui. Ó. Pensa, mano. Essas motinhas que tá no escaneiro vem, não pega, mano. Não anda junto, mano. Não anda junto, rapaziada. Tem que ser aqui pelo menos uma meota, mano. Tô louco pra pegar uma meota, tá ligado? Teve um pessoal que comentou pra desafiar o Renan Fiorini. Eu até comentei com o Renan Fiorini, mas ele ficou meio assim. Eu acho que ele não vai ter coragem não, rapaziada. Eu acho que vai ficar com medo de tomar pau da Today. Mas, né? Vamos ver como é que eu encontrei, mano. Pra desafiar a Today. Porque, mano, a Deizona agora tá pancada. Tá outra pegada, né, mano? E a água dos álcool que queima aqui, ó. Vem tudo pra perna, mano. Desse carburador, mano. O bagulho pega na perna mesmo, tio. Nossa Senhora. Todayzona, mano. Chavosa. Tá agradando nós. E isso que importa, né, moleque? Gente, pouquíssimas palavras, mano, pra essa Today. Porque o negócio ficou show. Fala aí, cachorro. Se não ficou top. Hã? É isso aí, parça. Rapazena aqui, olhando pra porta do carro. Você quer dar uma volta? Vai lá. Imagina se não quer, né, rapaziada? Vai lá dentro, mano. Você é folgado, hein, cachorro. De Today, você não quis ir andar comigo, não, né? Vai corvete, né? Gordo. Eu sempre falo, né, rapaziada? Gordo é foda. Gordinho, não pode ver um lugar pra deitar, pra encostar, que já tá lá, tá ligado? E, rapaziada, assim que esse vídeo bater 50 mil likes, a gente vai passar a Today no dinamômetro. E aí, mano, o bagulho vai ficar louco. Porque daí a gente vai descobrir quantos quilômetros por hora ela pega. Bom, por hoje é só. Mas amanhã eu tô aqui de volta. Queria agradecer a todo mundo que tá aqui acompanhando o canal. Tá saindo vídeo todo dia, um meio-dia e outro seis horas da tarde. Então é muito importante você tá aí ligado. E, bom, por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.